O segredo da sobrevivência da Palestina, o reino dos judeus como um estado semidependente, estava envolto na política externa do governo romano, que desejava manter o controle sobre as estradas na Palestina e que ligavam a Síria e ao Egito, bem como aos terminais ocidentais das rotas das caravanas entre o Oriente e o Ocidente. Roma não queria que nenhuma potência surgisse no Levante, que pudesse restringir a sua expansão futura naquelas regiões. A política da intriga, que tinha por objetivo colocar a Síria, Seleucida e o Egito, Pitolomaico, um contra o outro, necessitava que se fortalecesse a Palestina como um estado separado e independente. A política romana, a degeneração do Egito e o enfraquecimento progressivo dos Seleucidas, diante da emergência do poder da Pérsia, explica o porquê durante muitas gerações um grupo assim pequeno e sem poder de judeus houvesse sido capaz de manter a sua independência, apesar de ter contra si os Seleucidas ao norte e os Pitolomaicos ao sul. Essa liberdade e independência fortuita dos governos políticos dos povos vizinhos mais poderosos eram atribuídas pelos judeus ao fato de serem eles o povo escolhido e a interferência direta de Yavé. Tal atitude de superioridade racial tornou mais difícil para eles resistirem à sucerania romana, quando finalmente ela se abateu sobre a terra deles. Ainda assim, mesmo nessa hora triste, os judeus recusaram-se a compreender que a sua missão no mundo era espiritual, não política. Os judeus encontravam-se extraordinariamente apreensivos e suspeitosos durante a época de Jesus porque estavam então sendo governados por um estrangeiro, Herodes. O Idumeu que, insinuando-se com esperteza por entre os governantes romanos, havia tomado a si a sucerania da Judéia. Embora Herodes professasse lealdade às observâncias cerimoniais dos hebreus, ele continuava a erigir templos para muitos deuses estranhos. As relações amistosas de Herodes com os governantes romanos permitiam que os judeus viajassem com segurança pelo mundo. E assim ficava aberto o caminho para a penetração crescente dos judeus até mesmo nas partes distantes do Império Romano e em nações estrangeiras com as quais Roma mantinha tratados, levando o novo Evangelho do Reino do Céu. O reino de Herodes também contribuiu muito para a fusão ulterior das filosofias hebraica e helênica. Herodes construiu o Porto de Cesárea, que mais tarde ajudou a transformar a Palestina em um ponto de confluência das estradas do mundo civilizado. Ele morreu no ano 4 a.C. E o seu filho, Herodes Antipas, governou a Galileia e a Pereia durante a juventude e o ministério de Jesus até o ano 39 d.C. Antipas, como seu pai, era um grande construtor. Ele construiu muitas das cidades da Galileia, incluindo o importante centro comercial de Séforis. Os galileus não tinham muito prestígio junto aos líderes religiosos, nem junto aos mestres rabinos de Jerusalém. A Galileia era mais gentia do que judia quando Jesus nasceu. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto